E cá andamos nós nas redes sociais e nas colunas de opinião dos jornais, das rádios, das televisões, enfim, ainda a comentar a vitória de Donald Trump. E o tempo vai passando e provavelmente aqueles que podiam anunciar novas políticas que fizessem mudar o rumo dos acontecimentos vão continuar imóveis e a ver se isto passa. Mas não vai passar. Assim não vai passar. Se continuarmos a ter legiões de desempregados e de oprimidos pela prestação bancária, não vai passar. Se continuarmos a viver na asfixia iminente do fisco, enquanto outros inventam sedes das suas empresas na Holanda ou noutro paraíso fiscal qualquer, para não pagarem os impostos devidos aqui, não vai passar. Se continuarmos a ver as chamadas elites políticas engordar na chafordice promíscua dos negócios e dos interesses privados, não vai passar. E depois vai acontecer aquilo que já está a acontecer na Polónia e na Hungria, por exemplo, vai acontecer aquilo que se espera que venha a acontecer na Áustria, na Alemanha e em França. Eleições ganhas pela direita, retrocesso nas políticas sociais, o fim já previsível da União Europeia. Se Marine Le Pen, por exemplo, vencer as eleições presidenciais em França, em maio próximo, ela já prometeu que vai convocar um referendo sobre a Europa. E quem a acham que vai ganhar? Eu protesto àqueles que não têm nada a perder e, portanto, estou no sofá a assistir ao jogo. Que venza o melhor.